Olha, pesquisadores da Unicamp desenvolveram um novo tipo de stent, uma tecnologia usada para desobstrução coronária, mas desta vez de plástico, feito por meio de impressão 3D. O dispositivo promete dar um novo passo na evolução de cirurgias. À primeira vista, duas estruturas iguais, mas pelo microscópio dá para ver a diferença. Os dois são stents, uma espécie de malha usada em cirurgias do coração. Para pacientes que tiveram infarto, por exemplo, eles são colocados para otimizar o fluxo de sangue na artéria. A estrutura metálica é a mais comum. Atualmente, ela é usada na cirurgia, mas pode gerar problemas, como a formação de coágulos depois de um longo tempo de uso e o vaso sanguíneo pode se fechar. Pensando nisso, o Instituto de Química da Unicamp desenvolveu um novo stent. Nos últimos 10 anos, a pesquisa buscava chegar a uma prótese que fosse totalmente absorvida pelo organismo e que não desse problemas. E deu certo. Esse novo stent que nós desenvolvemos é um stent de material polimérico, material plástico, que é totalmente absorvido pelo organismo. Então, a ideia é que ele exerça a sua ação de desobstrução da artéria e depois desapareça. O processo é todo feito dentro do laboratório em Campinas. São várias reações químicas para que essas pequenas moléculas deem origem a esse líquido amarelo, que é a base de origem da prótese. É nessa etapa que os outros aparelhos entram em ação. São impressoras 3D, que transformam o líquido no próprio stent. O fato de ser impresso em 3D é uma grande inovação, porque permite que seja específico para cada paciente. Então, a gente consegue fazer do comprimento e do diâmetro específico das veias do paciente que vai ser implantado. E o orgulho dá para ver no olhar do Matheus. Tudo isso começou com a pesquisa de doutorado dele. Eu fiz um estágio de verão nos Estados Unidos, onde eu fiz pesquisa sobre intervenção intracoronária. Lá eu aprendi bastante sobre stent, sobre cateter, toda essa linha de pesquisa. Eu fico bem esperançoso. Eu realmente espero que possa fazer diferença. O projeto, que é financiado pela FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, é inédito no mundo. E por isso, já foi patenteado. Agora, empresas de produtos médicos que tenham interesse podem licenciar a tecnologia para colocar no mercado. Mesmo assim, as pesquisas continuam. Obrigado. Obrigado.